O governo vai suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União e zerar os juros por três anos. A medida federal vai dar ao Estado 23 bilhões de reais para investir na reconstrução da infraestrutura destruída na tragédia climática. A nova ajuda federal foi anunciada numa reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes do Senado e da Câmara. O governador gaúcho Eduardo Leite participou de Porto Alegre por videoconferência. A proposta do governo federal é liberar o Rio Grande do Sul do pagamento da dívida com a União por 36 meses. A suspensão do repasse vai representar 11 bilhões de reais em economia para investir em obras de infraestrutura para recuperar o Estado. E o governo ainda propôs zerar os juros da dívida durante o período. São 11 bilhões de reais de fluxo financeiro que estão disponíveis a partir da sanção da lei por 36 meses. Ou seja, o Estado deixa de pagar sua dívida com a União. E a renúncia de juros já anunciada inclusive supera o valor do fluxo de 36 meses. Será da ordem de 12 bilhões de reais. No sábado, o governo já havia liberado, por meio de uma medida provisória, um crédito extraordinário de 12 bilhões de reais de quatro ministérios para ações emergenciais. O governador Eduardo Leite agradeceu, mas disse que o Estado vai precisar de ainda mais. Infelizmente, não posso dizer que será suficiente esta medida. E o presidente e o ministro têm consciência disso. Nós vamos precisar de outros tantos apoios em outras tantas frentes. O governador Eduardo Leite também pediu pressa na aprovação da medida que suspende a dívida do Estado por três anos. Por ser um projeto de lei complementar, depende de aval do Congresso Nacional para entrar em vigor. A preocupação do governo federal agora é com as pessoas que perderam bens nas enchentes. O Ministério da Cidade se adiantou e disse que as famílias atingidas pela cheia vão ser beneficiadas com a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento de imóveis com recursos do FGTS. A medida vale para contratos do Minha Casa Minha Vida e do Procotista. Lula convocou uma reunião extraordinária com ministros para discutir outras formas de ajuda. E garantir que as vítimas das enchentes tenham dinheiro para reconstruir suas vidas. O recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. Nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé vendendo e emprestando orgulho do povo gaúcho para o Brasil inteiro.